A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção, temos hostis na área. A CIDADE NO BRASIL 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 Os soldados inimigos rompieron o contacto e se retiraram. É hora de terminar a busca. Peguei outro alvo e com esses são três. Acabei de ver um com submetralhadoras, com eles são cinco. Nós cutucamos a gormeia. O caminhão está escapando. O veículo de escolta foi destruído. Cuidado com o caminhão. Precisamos do que tem dentro dele. Nenhuma novedade até agora. Manteca na busca. As tropas hostiles abandonaram essa zona. Todas as unidades vão até o serviço. Cobertura, se protege. Cacete. Isso foi muito bom. Preste atenção! Corra da sua volta! Acabamos de ter provas acionais justo agora. Ataque e destruyan alimento. Todas as unidades mantêm a sua formação de custodianos. O inimigo está retrocedido. Todas as unidades regresam a seu patrullo normal. O reporte indica que não há signos do inimigo. Todas as unidades podem retirar. Vou encontrar. Dentro dos inimigos fica em cerca. Seu pai está bem? Sim, graças. Eu queria perguntar sobre o Sandoval. Eu trato com ele de vez em quando. Ouvi falar que ultimamente ele está agindo de forma estranha. Pedendo mais. Mais irritado. Você sabe muito bem que trabalhar com o Air Swing... Bom... Vamos! Granada, se pode ir! Avisamos que os reforços já vêm em caminho. Únan-se a elas e destruyan ao inimigo. Eu estou vendo um estojo de armas. Eu não quero um de vocês. Eu não quero um de vocês. O inimigo está retirado. Não há senales de inimigos por aqui. Continuem a busca. Perdemos contato com o inimigo. Salga do serviço. Entendido. Eu piloto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Talve... Não! Como fez, afu. Provo! Estante de inimigos poraram-se nasceu! Anniasders. Fazer de inimigos. Tchau, tchau. 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 Estão por chegar os reforços, eliminem a essa gente de imediato. Por aqui estão os gringos. Disparar. Entendido. Um a menos. Um a menos. Um a menos. Ah, ainda está tudo bem. Parece que estão ficando achitados. Um a menos. Não ganho bastante para esse tipo de merda, cabrão. Eu vou te contar. Atacando. Um a menos. 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 Prontos? Fogo! 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 Tem a localização de uma medalha do cartel que estão planejando dar para algum fanfarrão. Disparando! Temos um sacode em alguém. Abrindo fogo! A todas as unidades, comece o ataque! Tchau! prontos abrir fogo pode deixar chamei os rebeldes para uma distração o alvo abatido porra temos um homem abatido ele morreu você vai ficar bem tá me ouvindo eu tô a caminho alvo marcado ele tá perto do civis usamos que os reforços já vêm em caminho eu achei a localização de um pacote de ajuda lançado de um avião vamos ver se ainda tá lá homem ferido temos um franco atirador pro chão deu fora daí agora aguenta aí eu tô a caminho tá comigo já vou pra aí valeu eu tenho uns painéis de luz aqui homem ferido homem ferido eu pedi disparos indiretos para os rebeldes entendido ataque pesado viva bolívia franco atirador protejam-se e aí e aí e aí e aí Se abaixa, já tô indo pra aí. Sem hostias aparentes. Apertem os cintos. Tudo certo, vamos lá. Apertem os cintos. Entendem o que eu quero dizer? Pois, se não entendem... Cuidado! Essa música vai para todos os meninos e meninas de preto! N Booking Senna, going! Senna aqui, o que é que? Por que? Não entendi, não é o que? Não entendi, não entendi... Passou no bolichão Ah! Que pariu! Atirador! Disparando! Disparando! Vamos lá. Os soldados enemigos nos vieron contacto e se retiraron. É hora de terminar a busca. Adoro quando posso roubar um helicóptero. Uh-ra! Vão em frente. Eu encontro vocês. Vão em frente. Atenção vulnerável, mantenham sua posição para abrir o fogo. Anda! Eu vou tirar esses imbecis. Atenção vulnerável, mantenham sua posição para matar ataque, solicitando fogo de apoio. O S2 também aconselha a implementação de postos de observação extras para apoiar a segurança da base. Sobre a segurança na rota, a base Jaguar depende excessivamente de suprimentos externos. E a segurança dos trilhos até Jaguar é insuficiente para garantir a integridade da base de operações. As operações aéreas deverão ser implementadas regularmente para garantir o reabastecimento. A segurança em flor de ouro está muito centralizada ao redor da base Jaguar. E bases adicionais devem ser implementadas imediatamente. Por fim, o reabastecimento aéreo deverá ser utilizado devido à vulnerabilidade dos trilhos. Enemigos à vista, coordenando o ataque. Que onda, banda? DJ Perico, sussurrando bobagens no seu ouvido! Estamos fazendo um intervalo na nossa programação de corredor... Grotus! Fogo! 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 Orelhante! 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 Agora tenho como você usar! Orelhante que aproxima a sua vez possível! Orelhante é o melhor! A Americano aéreo! Orelhante! Orelhante! As pernouções! Orelhante! Orelhante! Você obede! Apeca! Orelhante! Apeca! Orelhante! Apeca! Temos um problema, a porra da unidade chegou aqui. O carro de escolta foi destruído. Pronto, quando quiser. Merda, tem um frango... Objetivo conquistado. Segura as pontas, eu estou indo para aí. Por que demorou tanto? Estão vindo direto para a gente. Alguma ideia, chefe? Não há ninguém aqui. Esses cabrões estavam aqui e se largaram. Vamos seguir buscando, bora-lhe! Cara, eles vão ficar putos quando perceberem que estão procurando um lugar errado. Não há ninguém aqui. Esses cabrones estavam aqui e se largaram. Vamos seguir buscando, bora-lhe! Não há nada que reportar por esse momento. Continuamos com a búsqueda dos inimigos. Barra limpa aqui! Todas as unidades saiam do serviço. Barra limpa aqui. Barra limpa, nüfzona. Barra limpa. üşeza-o?! Barra limpa. Barra limpa, banana. Tem um atirador na torre. Já podemos ir. Já podemos ir. Temos um alarme. 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 Temos desabilitados não vão chegar reforços pelo ar. Avistei um alvo com submetralhadoras. Temos um alarme. Temos desabilitados não vão chegar reforços pelo ar. 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 Isso pode ser útil. Temos desabilitados não vão chegar reforços pelo ar. connects. Acabem com ele. Ele se foi. Estamos em um ambiente com poucos alvos. Limpo. 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 Cuidado! Parece que... De verdade pensei que moria nessa merda de lugar. Opa, graças por darmos outra oportunidade. Atenção, temos hostis na área. Os civis estão perto demais. Confiram seus alvos antes de atirar seus alvos. Tem civis na área. Temos um alvo com diversos civis ao redor. Afaste-se. Aquele alvo pode ver você. Cuidado! Tudo limpo desse lado. Tem atividade hostil aqui. Parece que deixamos eles agitados. Está ruim para você. Se protege! Entendido! Os sicários do cartel entraram na luta. O carro de escolta é destruído. Temos tropas de sicários do cartel nos atacando. Vamos lá saquear o caminhão. Tudo limpo. Cacete. Isso foi por pouco. Achei uma daquelas medalhas do cartel aqui. Algum sicário vai sentir falta. Acabamos de enviar tropas adicionales justo agora. Ataquem e destruyan ao inimigo. Atequem 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 e destruyan ao inimigo. Vamos lá. Tudo limpo. Como vocês estão? Espere um pouco. Temos hostis na área. Ei, vejo dois atiradores de fuzil. Ali, volta da pista. Certo, ainda está bem. Abaixe-se. Vai entregar a sua posição. Avistei um alvo com submetralhadoras. Vamos, vamos, vamos. Avisamos que os refuertos já vêm em caminho. Únan-se a elas e destruyan ao inimigo. Fogo, fogo, fogo! O estacionamento, cuidado! Você se encrencou, bruxão! Aguente aí, já estou chegando. Peguei ele. Valeu. Ei, achei um estojo de armas aqui. Disparar! Entendido. Sem mais alvos aqui. É melhor não apotar essa coisa. Ah, isso pode ser útil. Vamos lá. Não há sinais de inimigos por aqui. Continua a busca. As tropas hostiles abandonaram essa zona. Todas as unidades saíram do serviço. Não há sinais de inimigos por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Isso aí Vamos deixar o avião aqui e formar a localização para os rebeldes E aí 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 E aí